A CIDADE NO BRASIL 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 O que é? Vamo! O que é? Vamo! E eu já tenho a ajudar Um lugar que eu no céu Hoje para o céu e salvas de mar E o Deus menino em palhas deitado Em palhas deitado, em palhas tendido E junto a roda e deixado vestido Não se preocupa Em palhas deitado, em palhas deitado E pronto, e foi assim mais uma visita para cantar o reis e pronto, e lá foi mais uma nota, é assim.